Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Hoje mais um vídeo aqui no canal onde eu vou apresentar pra vocês uma isca super tradicional. Foi o primeiro camarão que foi lançado no ramo da pesca nos Estados Unidos e veio pra cá. Antigamente não existiam tantos camarões no mercado, pra você ver como ele é tão bom que hoje ele ainda é aí absoluto no mercado. É uma isca que você consegue trabalhar tanto no fundo, com gigahertz, quanto na meia-água, com alguns tipos e montagens diferentes. Eu tô falando aí do camarão Joe Wey. O camarão Joe Wey, nós temos aqui 3 polegadas, 4 polegadas, completinho com azol e lastro. Lastro, aquele chumbinho na barriga pra você ter uma forma de você afundar ele um pouquinho. Ou ele também só o camarão, caso você queira fazer a montagem de sua preferência. Uma isca muito boa, você trabalha tanto nas galhadas, patucunaré, robalo e outros peixes peladores, como também pode trabalhar no fundo. Em várias situações ele vai funcionar e vai funcionar muitíssimo bem. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Aqui nós temos duas fileiras. Aqui eu coloquei só algumas cores, tá pessoal? Nós temos dessas iscas aqui, mais de 30 cores diferentes. Nós estamos vendendo aqui no espaço pesca, sortido. Ou seja, você escolhe um desse, um desse, um daquele, um daquele. Nós temos tanto 4 polegadas, com anzol e lastro. Lastro, pra quem não sabe, é essa chumbada que tá aqui, ó. Aí você introduz no camarão, né? Fica aqui pra você ganhar um pouquinho de peso nesse camarão. Então, essas duas primeiras fileiras aqui. 3 polegadas, 4 polegadas. Exemplo somente. Com anzol e lastro. E aqui nós temos 4 polegadas e também 3 polegadas. Alguns exemplos só. Ele sem anzol e sem lastro, porque você pode tá querendo fazer a montagem que você quiser. Então, a gente tá fazendo de forma bem eclética, aí onde você possa adquirir. Primeiro, não seja obrigado a adquirir 4, 5, 6 na mesma cor. Você pode adquirir unitariamente a cor que você quiser, o tamanho que você quiser. E ainda a possibilidade de adquirir com anzol e lastro ou sem anzol e lastro. Eu vou deixar aqui embaixo os 4 links. Ele 3 polegadas com anzol e lastro e também sem anzol e lastro. E o 4 polegadas com anzol e lastro e também sem lastro. Aqui é só um exemplo de algumas cores que a gente tá apresentando pra vocês, tá pessoal? Só que nós temos aí quase 40 cores disponíveis. É muito bem feito, muito bem acabado. E é uma isca que pega e pega demais. Mas, já já, mais pra frente, vou trazer o vídeo mostrando pra vocês a eficiência dessa isca. Não é uma isca que só é eficiente pra um peixe, não. Ela pega e muito bem várias e várias e várias espécies de peixe. Muitíssimo boa! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acesse os 4 links aqui, conheça as diversas cores que a gente tem nessa isca disponível. Uma isca muito boa, vendida, sortida e baratinha. Mas bem baratinha mesmo. Entra lá que você vai se surpreender com o preço, tá pessoal? Deixa de dar aquele like pra gente. Divulga o vídeo, ajuda a gente, ajuda o canal a divulgar, a disseminar as informações. E, se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Todo dia aí, a gente, pelo menos uma, duas ou três vezes por semana, a gente tá soltando vídeos aqui pra vocês com dicas, com materiais, com pescarias. Valeu? Um abração. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri